Primeiro, o comercial faz da sua casa uma marcação agressiva, leal porém agressiva, para haver um desgaste por parte do adversário e uma dificuldade na troca de passes, coisas que é característica da nossa equipe. E aí ela teve essa dificuldade nas suas construções. No segundo tempo ela conseguiu, com as mexidas, elevar essas aproximações, essas triangulações. Mas começou a botar volume, mesmo tendo a jogada longa, principalmente do lado esquerdo do Cobressal, bastante efetiva, o seu atacante pelo lado esquerdo. Mas mesmo assim a gente teve a condição de controlar e criar talvez as melhores oportunidades que teve. Teve uma com o Iago também, que o zagueiro tirou de dentro do gol. E depois no final do jogo, num rebote defensivo, a construção da jogada. E se não tivesse o gol contra, teríamos nós feito e concluído que nós estávamos com três jogadores dentro da área para fazer a conclusão. Segunda pergunta, Bárbara Labra, de ADN. Olá, buenas noches. Está satisfeito com o resultado do partido de hoje? Claro que satisfeito com o resultado, sim. Claro que eu sei que o Cobressal tem seis jogos de Libertadores e foi a sua primeira derrota. E nós sabemos também, nós sabemos do grau de dificuldade e da qualidade que o Cobressal tinha. Eu não passei, só para informar vocês, eu não passei antes para os atletas as informações totais do Cobressal, quando vocês lá no aeroporto perguntaram para o Luca e para o outro jogador, porque eu sempre deixo a cada partida municiar de informações. Mas eu já sabia, inclusive, da dificuldade por ter sido atleta e ter jogado. E sei o grau de dificuldade que tu está dando os piques para te retomar o ar, para te normalmente ter novamente intensidade e coordenação, ela é difícil. Então, eu joguei aqui com o Guarani contra o Cobrelô. Então, essas informações todas nós passamos e sabíamos do grau de dificuldade e do respeito que nós tínhamos sobre o Cobressal. E passando pelo respeito que nós tivemos é que nós conseguimos vencer. Terceira pergunta. Roberto Astorga, de RA Deportes, Canal 96. Professor, felicitar o primeiro que nada. Roberto Astorga, de Rádio Canal 96, Diego Almagro. Bom, felicita-lo por o triunfo. Como encontrou o equipe de Cobressal? Um equipe que depois de 30 anos voltou à Copa Libertadores. Tu nome, por favor. Roberto Astorga. Roberto. Cobressal foi campeão de 2015. Conquistou frente a Colo Colo, a Católica, a Universidade de Chile. O feito extraordinário. E ganhou dentro do campo a possibilidade de disputar a Libertadores. Isso é importante ressaltar. O grado de dificuldade que nos traz e vai trazer para todas as outras equipes é em função da qualidade que tem, mesmo reformulando a equipe, mas trazendo o seu técnico de volta, que foi campeão, e em trazendo o seu técnico de volta, ela traz de novo uma ideia. Eu sei porque eu passei essa mesma situação e estou passando dentro do Corinthians. Tu traz uma ideia. Os atletas já têm assimilado. Isso facilita o desempenho da equipe. Leonardo Gallegos, Rádio Cooperativa. Professor, boa noite. Estou bem saludando. O caminho está na vida de alto e de alto e de alto. O caminho está na vida de alto e alto. Sabia que estava bastante. Sabia que havia ajudado bastante a respeito da altura. Uma vez chegado lá, você pensava que era muito importante. Pensava que estava mal na altura. Boa noite, Leonardo. Nós não sabíamos só da altitude. O problema maior não é a altitude. É a qualidade do adversário, é a qualidade do cobre a sal, é a qualidade técnica individual, é o ritmo que ele imprime ao jogo. São as suas jogadas de combinações, porque já tem uma equipe entrosada. O meio de articulação, Frentes, e o atacante pelo lado esquerdo, e o Benítez, fazem uma composição de muita qualidade, pelo lado esquerdo, com qualidade técnica, poder de finalização de média distância. Com o pivô, mudam-se os nomes canteiros. mudam-se os nomes e tem um jogador de área. Então tem um desenho, tá, de que uma...